Lacei no meio do campo Vem no tronco, tu cargado, levei pra estancia por diente A manuncia e ele apiado Vem no tronco, tu cargado, levei pra estancia por diente Ele murchava as orelhas, se encroixando no rabo Escrevezinho quando ia pras nuvens, perrando num escarcel Que eu acho até que ele chamava, patrão veio lá do céu Veia que a vacira abaixo, estrelando os motodó Parecia o tempo veio pras nuvens E tem valente! 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 Que ele ficou estaqueado, quieto igual porco roceiro E eu apodo... Vem gachado! E vem gachado! E vem gachado! E vem gachado! Vai lá bater nas pernas O que é isso? Vem gajando 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 Que a favor abagá-lo, véi Levantava a poladeira, corcoveando o campo afora E água achava e ia pegando e dele puf, e eu dele espora Cada vez em um dança assim, vem o picacho, vem o picacho Vem o picacho, vem o picacho Vem o picacho, vem o picacho A Nostra Móla Serra.